Salve, salve galerinha, estamos juntos aí pra mais um vídeo e você sabe que quanto mais carente por alguma coisa, quanto mais na expectativa por alguma coisa, por uma notícia, por uma novidade, por sei lá, a lei da vida, quanto mais você espera uma coisa, mais você se decepciona e mais você é enganado. E a torcida do Palmeiras, ultimamente, ela não se decepciona com o seu time, o Palmeiras tem ganhado tudo, mas com a nossa diretoria, a decepção atrás de decepção, infelizmente. Pois bem, hoje tomou a internet aí um vídeo da Leila com o Rivaldo, o ex-jogador, afirmando que tem negócio fechado, da conversa deles que tudo ocorreu bem, não sei o que. Eu vou passar o vídeo aqui porque é uma atuação digna de Hollywood, assim, tem que trazer o Oscar pros dois, Leila Pereira no papel de protagonista e Rivaldo no papel de coadjuvante, porque a atuação deles, assim, é um negócio fenomenal. Brincadeiras à parte, né, não tem responsabilidade e obrigação nenhuma de atuar bem aí, é claro que é uma conversa ensaiada pra alguma coisa, eu já ouvi as mais diversas teorias do que pode ser esse anúncio aí, nos próximos dias a gente deve saber. Vou até, ó, vou abrir aqui agora sites de notícias, Twitter, abrir a porra toda aqui pra ter certeza de que não saiu nada no momento que eu tô gravando o vídeo, né, porque eu já vi muitas pessoas comentando sobre o que poderia ser essa gravação aí. Bem, até o momento não tem nada, se quando eu soltar esse vídeo sair alguma coisa, vocês me perdoem, mas enfim, ninguém sabe o que é isso até o momento, gerou bastante curiosidade, e aí, por que que eu falei no começo do vídeo que quanto mais a gente tem uma expectativa grande, mais a gente se frustra? Porque o palmeirense tá esperando por novidades, né, em relação ao time, por contratações, por uma série de situações aí. Então, eu acho, tá, eu acho que não é nada demais esse anúncio com o Rivaldo, essa brincadeira aí que eles tão gravando, eu acho que não é nada demais, deve ser alguma ação, deve ser, de repente, uma, sei lá, uma volta do Rivaldo ao Palmeiras pra trabalhar com alguma coisa, pra, em algum cargo, ou pra fazer alguma ação de publicidade, de parceria, qualquer coisa do tipo. Minha opinião, tá, não acho que vai ser nada demais, então, se você quer um conselho, não se empolgue muito, mas vamos lá pra esse vídeo de milhões aqui, foi. Oi, Rivaldo, tudo bem? Que prazer em falar novamente com você. Oi, Leila, tudo bem, e você? Tudo excelente. Sabe aquele negócio que a gente tava conversando? Claro que sim, que lembra. Olha, a gente tá caminhando super bem. Ó, que legal, tô muito feliz com isso que está acontecendo. Rivaldo, o negócio está fechado. Ô, que maravilha, tô muito feliz, muito legal. Oi, Rivaldo, tudo bem? Que prazer em falar novamente com você. Ah, passando de novo. Vocês viram, né? Atuação muito boa aí dos dois. Mas, enfim, fica o suspense no ar, fica a expectativa no ar, quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. O que você acha aí que a dona Leila e o Rivaldola vão anunciar aí em relação ao Palmeiras? Imagino, né, que em relação ao Palmeiras, porque daqui a, sei lá, duas horas sai o Rivaldo com a camisa da Crefisa fazendo propaganda de crédito consignado. É isso, um abraço, valeu. E... E...